Doutor José Francisco, Secretaria de Juventude, Cultura e Polêmica Nacional, Secretaria de Governo, na pessoa do nosso amigo André Jansen, com o apoio da cerveja Amicel, doutor Pedro Neves e Jemim Neves, abrindo o saco de homo, diretamente da Bahia, para a Coló. C.K.P.S. Benito! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí